O Ministério Público Federal do Pará juizou uma ação civil pública para que a União e a senadora Damaris Alves indenizem 5 milhões, em 5 milhões, a população do arquipélago do Marajó. É uma resposta àquelas declarações falsas dadas pela ministra da mulher de Bolsonaro em outubro de 2022, durante um culto evangélico em Goiânia. É nojento, mas eu vou ler para vocês o que ela disse na época. Gente, é realmente repugnante, mas eu vou ler para vocês. Nesse culto em Goiânia, na época, ela que era ministra da mulher, vamos lembrar, disse o seguinte, que crianças do Marajó tinham dentes arrancados para não morderem durante a prática de sexo oral e eram traficadas para exportação sexual e que elas ainda comeriam comida pastosa para o intestino ficar livre para o sexo anal. Foi isso que a ministra do governo Bolsonaro, a ministra da mulher, disse em Goiânia, gente, para a população do Marajó e agora ela está sendo condenada a pagar 5 milhões. Mila. Gente, eu fico vendo, não tem nem como comentar uma fala, uma declaração dessas. Eu vou contar uma história rápida para a gente entender quem é a Damares, o que ela representa e qual é a ideologia que está por trás de tudo o que ela significa. Eu peguei um táxi outro dia em São Paulo e a gente parou no trânsito, no centro da cidade, maior trânsito, a gente começou a conversar sobre política e o motorista começou a reclamar, 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 até aí reclamações absolutamente pertinentes, né? Corrupção, nada funciona, estou sem dinheiro, estou trabalhando muito, as coisas que a gente já sabe e com as quais a gente se solidariza, né? De repente ele falou a seguinte frase, mas eu sei porque tudo isso está acontecendo, porque homem não é mais homem e mulher não é mais mulher. Pronto. É isso. É como ele se conecta a essa que é a verdadeira ideologia de gênero que a Damares e tudo o que ela representa prega. É muito sério. O que a Damares representou no governo Bolsonaro foram coisas muito sérias. Homem é homem, mulher é mulher. Menino veste azul, menina veste rosa. Existe uma violência por trás disso que é pouco debatida. Porque isso causa, além de causar uma série de dores e sofrimentos, muita gente, isso diz o seguinte, homens vão aguentar tudo nas costas, vão ser viris, vão fazer o que tiver que ser preciso fazer para sustentar uma família, não vão chorar, não vão se deixar atravessar. Mulheres vão ser belas, recatadas, do lar, vão arrumar um marido que cuide delas. E isso é o pano de fundo das maiores violências que a gente vive. Então a Damares, ela executava um projeto de sociedade que fazia parte do bolsonarismo. É esse projeto em que a família é um núcleo hierárquico. Gente, não foi à toa que as pessoas votaram em nome de um golpe do Estado falando na família. A gente sabe que família é essa. Papai manda, papai depois vai ao bordel, vai aonde tiver que ir para fazer as coisas que ele faz fora de casa. Papai é contra o aborto dentro de casa, mas a favor do aborto da amante. E a mulher obedece. E é um núcleo de produção de heterossexualidade. É muito violento o que a Damares representa. E o projeto de sociedade do qual a gente, em tese, se livrou. Mas que está viva e pulsante aí, né? Então o Adamares está aí, está ainda no Senado. Está falando, está agindo. E é perigosíssimo. Perfeito. E Mila, deixa... Mili? A gente tem aqui falando... A gente tem a Mila e a gente tem a Milha. As duas são fantásticas. As duas a gente adora. E a gente colocou no roteiro uma depois da outra. Então, pô, o quê? Aí é para dar um nó na cabeça mesmo. Vamos chamar de Burns e Lacombe, que fica mais fácil. É, mas você falou uma coisa que é muito interessante e que me pegou muito. Que é esse lance que marca, marca esse movimento. Que a gente chama de bolsonarismo, mas a gente sabe que, enfim, é só um rótulo que a gente deu. Que é a hipocrisia, né? É o pai... Você falou isso tudo. É o chefe de família, que é absolutamente contra o aborto, mas ele faz o aborto na amante que ficou grave. Ele é absolutamente religioso e a favor da fidelidade, mas ele, pô, não é nada fiel. Ele é absolutamente a favor da caridade bíblica, mas é um cara que bate nos filhos, né? Então, essa hipocrisia, essas contradições encontraram, de alguma maneira, enfim, adesão. E a gente tem que entender também se isso, na verdade, não é simplesmente o que a nossa sociedade, do jeito que ela está, onde ela chegou, ela pariu. Ou seja, a gente não estaria confundindo causa e consequência? Ou seja, não é exatamente... Será que esse taxista, ele pensa assim, por causa de Damares e Bolsonaro? Ou será que Damares e Bolsonaro são o que uma sociedade cheia de pessoas que pensam dessa maneira pariram, entendeu? O que é que vem primeiro aí, o ovo ou a galinha? Então, Edu, isso que você está falando é muito importante. Pelo seguinte, eu acho que tudo isso é um subproduto desse estado atual do capitalismo, que a gente chama de neoliberalismo. Então, o cara trabalha de taxista, ele tinha uma aparência de um homem muito cansado, ele devia ter uns 60, 70 anos, ele já deveria estar aposentado numa sociedade justa, ele estava trabalhando 15 horas por dia, 7 dias por semana. Ele está exausto, mas ele não pode saber, ser informado, de que é o sistema que está fazendo isso com ele. Então, ele chega em casa e a única coisa que ele sabe a respeito dele é o que é ser homem, o que é ser o pai de família. E ele me falou das capacidades dele de cuidar dos filhos, que um filho se envolveu com droga, e que ele deu uma surra, e que ele falou aqui em casa não, e que o filho imediatamente saiu da droga. Ele estava... a solução dele era esse núcleo familiar, onde eu sei existir. Fora daqui, eu sou o maltratado. E ele vai chegar em casa... o cara que é abusado, ele chega em casa e abusa. É uma característica humana, você repassa. Então, ele foi um retrato do que a gente está vivendo. E não adiantava. Eu tentei conversar com ele sobre o que está acontecendo, por que a gente está esgotado, que sistema é esse, a desigualdade, pouca gente com muito dinheiro, muita gente trabalhando para sustentar essas pessoas com dinheiro. Ele não se conectava com isso. A única coisa que fazia sentido para ele era homem é homem, mulher é mulher. Ele só sabe existir dentro daquele lugar. O resto tudo é ruína. Por isso que esse discurso da Damares tem tanta conexão.